A favorita. Lara não vê a mãe biológica desde muito pequena e acredita que ela é uma assassina. Eu não sei qual é a cara dela. Dona dela rasgou todas as fotos. Mas Flora vai tentar se reaproximar da filha, mesmo sem revelar quem é de verdade. Oi, Sandra. A vovó me falou muito bem de você. Hoje... Você e a vovó se conhecem de onde mesmo? Vale a pena ver de novo A Favorita.